E aí galera Estamos aqui fazendo um videogame maluco aqui Com entrada USB Peguei um Play 2, cortei Olha a diferença de um Play 2 normal Tá escuro um pouquinho Esse aqui é um Play 2 normal Um Play 2 Slim Entendeu? O tamanho dele, normal Né? Eu cortei isso Cortei isso aqui E aí E fiz uma doideira aí Fiz um Play 2 maluco Tem que botar o USB aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um emulador de NeoGel. Vamos lá. 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 Né? É isso aí. Doido, feito em casa. Misturado, entendeu? Esse aí é de Play 1. Esse é jogo de Play 1, emulando pelo videogame.